Fala aí galera, aqui quem fala do Luciano, sejam bem-vindos aí, mano, mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, é o seguinte, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aí, se você gostar do conteúdo, sinta-se à vontade, se inscreve aí e faça parte da família Alves, firmeza? Começando aí mais um dia de trampo, mano, com o Uber Eats e com o DoorDash aí também. Comecei um pouco tarde aí, já é 11h25, mano, tive que ir no mercado hoje pela manhã, então aí eu comecei um pouco tarde, mas vamos aí, vamos ver quanto que consigo fazer aí, né mano. Tô esperando uma entrega chamar aí, mano, tô sentado aqui já uns, sei lá, uns 10, 15 minutos, tá ligado? Pelo jeito hoje vai ser zoado, mano, o dia, se começa devagar assim é porque vai ser ruim, velho. Cheguei aqui no, na primeira, mano. Tame. Vamos ver se tá pronto, aqui geralmente demora. Chamando uma no Uber agora, velho. 4 dólares. Vou rejeitar, mano. Mano, vou cancelar essa entrega aqui, velho. Tá demorando demais, eles tão muito atrás do tempo ali, tá ligado? Vou cancelar, velho. Eu aceitei uma melhor aqui no Uber Eats, 10 dólares. Quando demora muito assim, mano, não vale a pena, ó. Vou aceitar essa daqui também, que é aqui dentro, 10 dólares. Demora muito, mano, aí é melhor cancelar, tá ligado? Então, eu aceitei uma de 10, e eu acabei de aceitar mais uma de 10. Que, inclusive, é aqui, ó, nesse restaurante aqui. Olha o tamanho da fila. Pode ser que vai demorar também aí. Todos os lugares tão cheios, mano. Como que pode isso, velho? Obrigado por Shannon. Shannon? Sim. Agora vamos lá naquele outro restaurante, aqui dentro mesmo. Deixei a barca aqui em cima, ó. Olha, mano, a DoorDash não para de chamar, velho. Mas como eu já tô com essas duas da Uber Eats, tá ligado? Eu não vou aceitar nenhuma que chame no DoorDash, porque senão pode dar B, ó. Finalmente peguei aí, mano, a segunda. Vou colocar aqui dentro da bag aí, são duas, mano. Tudo certinho. Vamos lá entregar agora. Demorei muito tempo, velho, aqui nesse restaurante. Chegando aí na... No primeiro drop-off aí, mano. É aqui nesse prédio. Vamos ver como que a gente faz aí. Eu nunca vi nesse prédio aqui, velho. É a primeira vez. Vou deixar minha bike escondida aqui atrás. Ó, carinha, ó lá, ó. Segurança já começou a falar merda. Ele quer que eu deixe minha bike aonde? É o que eu falo pra vocês, mano. Trampar com esse tipo de trampo... Se você... Eu sou meio... Estourado, mano. Eu não consigo segurar, tá ligado? Principalmente quando é segurança, assim, folgado. Mano, eu tô ligado que não pode. Não pode deixar a bike ir firmeza. Mas, tipo assim... Você não precisa... Tratar as pessoas com... De respeito. Eu sempre tenho problema com segurança de prédio, mano. É foda. Aí eu liguei pro cliente... E aí ela falou que vai tentar descer aqui embaixo. Por Shannon? Alright, thank you. Já era. Vamos lá entregar a segunda. Começo zoado de dia aí, né, mano? Totalmente zoado. Mas vamos aí, mano. Bola pra frente. Chegando aí pra... Entregar a segunda, mano. São... Foram entregas relativamente perto uma da outra, mano. Só que como o restaurante demorou pra... Pra finalizar lá a comida, demorou mais. Sorry about the waiting. The restaurants were backed up. Oh, no, that's okay. So, one bag. And then two bags. Thank you. Tá chamando uma aqui, mano. Uma double order. Lá no Shake Shack. O preço... O valor tá um pouco baixo, Mas eu vou aceitar aí, Porque eu não tô recebendo nenhuma firmeza. Vamos lá buscar. Picking up for Erica and Jesse. Alright, thank you. Bom que já tava pronto, hein. Vamos ver aqui qual que eu vou ter que entregar primeiro. Eu sempre vejo qual que eu vou ter que entregar primeiro. Porque aí, assim, eu... Eu organizo melhor dentro da bag, né. Aqui eu tenho que entregar primeiro, eu deixo em cima. E aí é mais fácil. De quando chegar lá no cliente eu saber. Vamos aí que tá pertinho a primeira. Liguei pro cliente, ele falou pra deixar aqui no lobby. Yes. De quando chegar aqui no lobby, mano. Alright, thank you. Deixar aqui. Liguei, a pessoa falou pra deixar no lobby aqui, mano. Ver se eu vou conseguir deixar aqui. Aqui mesmo. Aceitei aí, mano, uma double order. Aqui no... Nesse restaurante aqui. Sweetgreen. E aí eu tô vindo aqui pra pegar. Uma foi nove. E a outra foi cinco, se eu não me engano. Então vamos aí, pegar rapidão. Lotado, velho. O que que tá acontecendo com o pessoal hoje? O pessoal tá com fome demais hoje, velho. São essas duas aqui. Bom que já tava pronto, né? Então aí a gente não... Não perdeu muito tempo aqui, igual nos outros restaurantes. Vamos ver se vai caber aí na minha bag. Aquela dobrada... Já era. Aparentemente a primeira tá bem perto aí, mano. Vou tentar entrar com a bike tudo aí, velho. Hey, I've got a delivery for Sarah. Entreguei a primeira aí, mano. Consegui entrar de bike tudo aqui dentro. Agora eu vou sair, né, mano. Até esqueci de gravar. Entregando lá na porta, mas tá firmeza. Vamos lá pra segunda agora. Thank you. Have a good one. Foi, mano. Entreguei. Uma das coisas ruins é isso, né, mano. O prédio é muito grande. Então tem muitas entradas e muitas saídas, tá ligado? Ó, eu tava ali. Só que a moça saiu daqui de cima. E aí é a correria, velho. Entregue. E vamos lá buscar a outra. Isso daqui. Tchau. Muito obrigada. Só é ruim porque é uma double order, só que não é no mesmo restaurante, tá ligado? São em restaurantes diferentes. E eu tô indo pro lugar errado. Obrigado. Bom, é quando já tá pronto assim, né mano? Então peguei a primeira aí. E aí agora vamos lá pegar a segunda. Eu acho que deve ser dentro do shopping a segunda. Esperando aqui pra pegar, velho. Restaurante japonês aí. Olá, estou pegando. Obrigada. Desculpa. Vamos aí agora, mano. É aqui dentro do shopping mesmo. Cheguei aqui no primeiro, mano. É um hotel. Tem que deixar ali no... No... No instante que tem ali pra comida. E tirar aquela foto, né mano? E tirar aquela foto, né mano? Não tem problema. Não tem problema. Qual é o número? 16 C? 16 C, ok. Obrigada. Oi, mano. Mais uma aqui dentro do restaurante, mano. Essa daqui foi 13 dólares. Um pouquinho longe, mas vale a pena ir. Aqui mesmo. Aqui mesmo, mano. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. A bateria lá da câmera acabou. E aí eu vou mostrar aí pra vocês os ganhos aí. Como vocês podem ver aí, eu consegui fazer 198 aí em 6 horas e 46 minutos. Online e 5 horas e 6 minutos ativas, firmeza. Consegui completar aí 21 entregas. Essas daqui foram as entregas, né? Todas as entregas que eu fiz aí no dia, na quarta-feira. Essa daqui foi a melhor delas. Total aí de 31 dólares. Lembrando que essa daqui foi uma double order, né? Aí eu fiz essa daqui também, que foi 13. Essa daqui foi 14. Uma de 10,93. Outra de 14. Outra de 13. Essa daqui foi pouquinha. Foi só 5 dólares. Demorei 10 minutos pra completar. Essa daqui foi 12. Mais uma de 10. Mais uma merreca aqui. Uma de 4. Uma de 5. Uma de 16. Uma de 6. Uma de 6. E aí a última aí de 10,34. Ganhei também esse valor aqui de 9,45. Que eu acho que deve ser uma assistência que o Uber tá dando pros drivers, né? Não sei direito especificamente o que é, mas tá aí. Então é isso aí, galera. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. E se vocês gostaram de fato, já sabe. Deixa um like aí. Se inscreve no canal que ajuda bastante a firmeza. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Falou. Tchau.